E aí O que é isso? Eu não sei se que é assim, não sei se que é a sua nova geração, não sei se que é a sua nova geração. Boa da CEDE! Boa da CEDE! É, Trêsso! Boa da CEDE! Boa da CEDE! Ei, ei, cortei, cortei, cortei-meu! A me seguir como ele é! Um! Como os ritimos 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 Coisa Porque é S.S.O Ele é até Tem uma vez para representar Ela nos vai sem dançar Não se lembrar mais com amor Tchau, tchau. E aí É bom, não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL